Oi gente, aqui é a Andresa e hoje eu quero falar aqui com vocês sobre o Ho'oponopono. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu coloquei na outra semana um áudio, um vídeo áudio sobre prosperidade, sobre o caminho da abundância para utilizar o Ho'oponopono para limpar então essas memórias relacionadas à prosperidade, a dinheiro. Mas hoje eu quero falar sobre a questão das memórias em relação a você, a tua autoestima. Porque muitas vezes você quer seguir um negócio novo, você quer prosperar, você quer entrar num relacionamento mas você não consegue porque você está repetindo memórias de baixa estima, ou seja, de não aceitação, de não merecimento e aí a vida não acontece quando você não se aceita por inteiro, enquanto você não se ama, enquanto você não reconhece o seu valor e também não se sente merecedor. E eu não estou falando de nível intelectual, ah, eu sei que eu sou merecedor, eu sei que eu sou bom e isso é consciente, mas não é o consciente que faz a gente agir, é o nosso inconsciente. Eu falo muito isso dentro do meu curso Método Mandalas que Curam. Quem me conhece sabe que eu ensino a terapia das mandalas, que eu uso as mandalas como limpeza de subconsciente. Se você observar aqui no meu redor, eu tenho mandalas por tudo que é lado, eu vendo mandalas, eu ensino o método Mandalas que Curo como uma ferramenta espiritual. Como assim espiritual, Andresa? Porque é uma ferramenta de limpeza. É uma ferramenta que só de você olhar para essa ferramenta, para essa mandala, você já está limpando memórias. Bom, mas o assunto aqui não é sobre as mandalas, o assunto aqui é sobre o Ho'oponopono, que também faz essa limpeza de memórias. Que você, através das quatro palavras, né, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grata, você limpa as memórias. Você limpa a tua mente inconsciente ou mente subconsciente, se você é mais familiar para você. E quando você limpa essas memórias, tá, esses traumas, esses bloqueios, essa questão de você não se aceitar, de você não reconhecer o seu valor, você limpa isso. E quando você limpa, tá, quando você limpa, você age por inspiração, você não age mais pelas tuas memórias. Então, eu resolvi gravar aqui as frases do Ho'oponopono, tá, vai ser, vou deixar aqui o link abaixo desse vídeo. Só o eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grata. Como é que você vai usar, tá, existem duas maneiras para você usar. Você pensa num problema, numa situação que tá te incomodando, algo que gera um sentimento ruim em você, uma situação que você vê, traga isso para você e repita essa frase, né, essas frases. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grata. E se, por que eu gravei, por que eu resolvi gravar para você ouvir com uma música? Para essas palavras, essas frases, entrar na tua mente subconsciente. O doutor Riolene dizia o seguinte, tá, se você procurar aí na internet, você vai ver, se você leu os livros, né, Limite Zero e Marcos Zero, você também vai entender isso. Que quando, olha só, nós ensinamos a nossa mente subconsciente a limpar as memórias, nós, ela limpa sozinha, a gente tem que ensinar, né, a nossa mente subconsciente a limpar as memórias. Então, quando você memoriza essas frases, tá, começa a repetir, e por isso o áudio, você vai ver que você está ensinando a tua mente subconsciente a limpar. Então, muitas vezes você vai ver que você está lá no trânsito, está um estresse, alguma coisa que você viu que você não gostou, você percebeu que está julgando alguém, que está criticando, sabe que aquilo ali vai baixar a tua frequência, você vai fazer o quê? Porque as frases vão vir, eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe, eu sou grata. Então, eu vou deixar aqui 30 minutos de áudio para você ouvir. Coloque enquanto você está dirigindo, coloque enquanto você está lavando a louça. Se você é o meu aluno do método Mandalas que Curam, enquanto você está desenhando e pintando a sua mandala ali para eliminar a ansiedade, você colocou ali a sua intenção de limpar uma memória através da mandala, essa mandala que talvez fique exposta. Você coloca o áudio para ouvir, eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe, eu sou grata. E você vai ver os resultados, independente se você é aluno do método ou se você só vai escutar. Você vai ter resultados. E eu quero que você compartilhe aqui comigo depois, que você diga para mim quais foram os resultados, as mudanças que você percebeu, porque as mudanças são muito rápidas. Às vezes você quer a mudança lá no físico, mas você nem mudou dentro. Então, o nosso mundo externo, ele reflete o nosso mundo interno. Então, você tem que se sentir bem, você tem que estar em paz, você tem que estar alegre, para as situações começarem a acontecer, você manifestar coisas maravilhosas na sua vida. Você vai ver que quando você praticar esse Ho'oponopono, pense no seu merecimento, pense em se sentir valoroso, se sentir merecedor. Você vai ver que muitas coisas vão mudar na sua vida. teste, teste, não adianta você ouvir aqui esse vídeo e depois não testar o áudio. Teste, é testando que você vai saber, vai perceber, vai vivenciar a mudança. Porque a gente tem que experienciar. É que nem eu digo para as pessoas que me perguntam assim, ah, mas eu tenho que ter habilidade para desenhar as mandalas? Não. Você vai desenvolver essa habilidade, com certeza você vai. Mas você precisa só é querer limpar as memórias. É só isso. E ter um tempo para você. Ah, Andresa, eu não quero desenhar. Bom, você pode ter as mandalas na sua casa. Porque com certeza ela é uma ferramenta espiritual, uma ferramenta de cura. Então, se você tem mandalas na sua casa, você faz a cura, dependendo da mandala que você pedir para o profissional fazer para você. Vamos supor que você me pense assim, Andresa, eu quero uma mandala para limpar traumas em relação à sexualidade, abuso sexual. Eu vou trazer uma aqui, que é a flor de lírio. Essa mandala aqui, ela é para a limpeza de quem foi abusado sexualmente, molestado. Então, e não só mandalas, ter lírios em casa é muito, é muito importante porque eles também transmutam isso, limpa também esses traumas. Então, você me pede, ah, eu quero uma mandala, eu tenho isso, isso e isso na minha vida. Ok, eu vou fazer a mandala assim como você quer. E essa mandala exposta na sua casa, ela vai trabalhar todo mundo. Não só você. Olha só, essa aqui, ó, a geometria sagrada, a flor da vida, triângulo para dar direção, caminho certo, né? Focar a mente. Então, cada mandala, as cores da autoestima, né? Essa aí é aquarela. Então, gente, cada mandala, né? A pessoa me diz assim, eu quero para resolver isso na minha vida. Então, ela vai estar exposta lá na tua casa justamente para limpar essa questão na tua vida. e também vai limpar, vai trabalhar o inconsciente, porque trabalha no inconsciente, daquelas pessoas que estão na casa. Eu falo muito para os meus alunos do método mandalas que curam. Exponha as mandalas de vocês. Inclusive, eu tenho uma aluna que ela tem uma sala cheinha com as mandalas dela. Pode ter certeza que todas as pessoas que entram na sala dela, todas as pessoas, ela, filho, amigos, pai, qualquer pessoa, está sendo trabalhado pela aquela mandala. Inclusive, gente, eu sempre, assim, ó, Natal, aniversário, eu sempre faço mandalas e presenteio os meus amigos. Eu tenho uma pasta aqui, eu digo para as pessoas, às vezes a pessoa, escolhe, pode levar. Por quê? Porque eu sei que a pessoa vai se conectar com aquela mandala que ela precisa para poder ser trabalhada. Ela precisa daquela mandala ali. Aquela mandala se conectou com ela. No caso das prontas, né? Mas a pessoa pode dizer assim, o que ela quer, trabalhar. Eu dei uma mandala, fiz uma mandala muito linda para a casa da minha mãe. E... Para trabalhar a autoestima, trabalhar a limpeza do passado, né? Eu percebia que ela estava sempre trazendo muitos assuntos do passado e que aquilo estava incomodando ela. E eu fiz uma mandala especial, desde o aniversário, para ela. E é muito legal que cada pessoa que chega na casa dela, agora as irmãs dela estavam visitando ela, e todo mundo parava naquela mandala e dizia assim, Nossa, que mandala linda, as cores, como estão me chamando a atenção. E as pessoas ficavam olhando, as irmãs da minha mãe, ficavam olhando para aquela mandala ali, parada, e eu só observando. Elas estavam sendo trabalhadas pelaquela mandala, pelas cores, trabalhando as memórias, inclusive as memórias que elas viveram juntas. Claro que a pessoa não tem consciência, mas ela não precisa ter consciência. Ela só precisa ter o contato com a mandala para poder ser trabalhada, tá? Então, gente, eu comecei com o assunto do Ho'oponopono, para trabalhar a autoestima. As quatro frases, né, para você poder usar. E agora eu já estou no assunto das mandalas, mas é que as duas ferramentas são maravilhosas, maravilhosas, gente, para limpar memórias. E quando você limpa essas memórias, você não age mais por elas. Você age por inspiração, pelo divino que há em você. Isso é maravilhoso. Você está inspirado para fazer algo. Como eu fiz agora, estou fazendo agora esse vídeo. Foi uma inspiração. Vem, fala das mandalas, fala do Ho'oponopono, as frases para trabalhar a autoestima, para trabalhar merecimento. Claro que você pode pensar em qualquer outro problema, mas se você quer prosperar, se você quer ter um relacionamento, se você quer que a tua vida aconteça, você tem que se amar e se aceitar por inteiro. Você tem que se sentir valoroso, merecedor, ser inspirado pela tua centelha, que a vida aconteça para você. E essas frases são maravilhosas para você limpar as memórias que bloqueiam o seu merecimento. Limpar as memórias que não te deixam te amar e te aceitar por inteiro. Como é que a gente sabe que não se ama e não se aceita por inteiro, Andresa? Quando eu fico me enchendo de defeito, quando eu me comparo, quando eu me julgo, quando eu sou o meu pior inimigo, eu fico me criticando e fico contando historinha, achando que aquilo ali é real. É as tuas memórias. Mas se você pratica o Ruporopono, você pode limpar essas memórias. Você pode limpar e você limpa e você vai ver uma nova vida se manifestando. Não sei qual é o teu problema, não sei como é que é a tua vida. Você pode me contar aqui embaixo nos comentários. Mas uma coisa eu sei que quando você praticar essas frases, esse áudio que eu vou deixar aqui para você, o link que eu vou gravar especialmente para você, você vai ter uma transformação na tua vida. Depois você vem aqui e me conta. Um beijo e eu fico esperando o teu comentário.